Nesse vídeo você vai aprender a tocar no xilofone o tema da patrulha canina. Vamos começar? Se você quer aprender a tocar outras músicas também no xilofone, aqui no canal Alegre Brincar tem uma playlist com várias músicas lá. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição do vídeo. Aproveite e se inscreva aqui no canal e fique por dentro das novidades. Tchau, até a próxima!